Anitta Não tô sofrendo, não tô morrendo Nem tô morrendo atrás de um namorado Não tô chorando e me arrastando Cala essa boca, você tá muito enganado Tão pensando que já é dono do meu bem-querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar Anitta, o quê? Amor, amor Se você quer assim, deixa eu chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que não resista ao seu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vem ver uma mulher Dentro desse grupo bate forte o coração Comigo não Poderosa, atrevida Em quem se mede mais da minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem-querer Só porque eu te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Se você quer assim, deixa eu chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Eu não resisto ao seu poder de sedução Amor, amor Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro desse corpo bate forte o coração Comigo não Amor, amor Amor, amor Debaixo dessa roupa vive uma mulher Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse corpo bate forte o coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se mede mais da minha vida Eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Musicão com Vanessa Eu tô dançando